A gente fala aqui sempre, sempre, sobre essa questão dos golpes que estão sendo aplicados aqui no Mato Grosso do Sul. Presta atenção, o comerciante perdeu mais de 8 mil reais para esterionatários ao realizar compras por telefone. Como é que foi a ação dos bandidos? Você vai saber agora. Põe na tela do pulseira, vamos lá. A ocorrência de esterionato foi registrada na primeira delegacia aqui de Paranaíba por volta das 11 horas de ontem, onde a vítima perdeu mais de 8 mil reais. Segundo consta, um comerciante de 31 anos compareceu à unidade policial informando que sempre realiza compras na cidade de São Paulo para sua loja. Inclusive, em datas anteriores, efetuou compras físicas presencial em uma empresa da capital paulista. Na data de ontem, o mesmo resolveu realizar uma compra nesta referida empresa via o telefone, o aplicativo WhatsApp, o qual o número da empresa ele encontrou em uma página de redes sociais. Após o contato e negociação com o número DDD-011, eles enviaram os dados da conta para transferência, para a qual a vítima enviou 4 depósitos fracionados, somando 5 mil e 800 reais. E ainda um fix para uma outra conta no valor de 2 mil e 580 reais. Após as transferências, em contato com a empresa, já através de um outro número telefone, o mesmo foi informado pela referida empresa que desconheciam a página das redes sociais que a vítima acessou, como também o primeiro número telefone quando houve a negociação. E ainda os dados bancários informados para a transferência. A empresa desconhecia todas essas informações, não fazia parte da mesma. Constatando ter caído em um golpe, o comerciante procurou a delegacia para registrar a ocorrência e teve aí um prejuízo de mais de 8 mil reais.